Música Oiê, começando mais um programa e hoje eu senti que tava devendo pra vocês uma receita nesse canal, uma receita boa, de verdade, de bem casado. Então mesmo já tendo passado o mês das noivas, fica aí essa receita pra todos os meses, porque todo mês é mês das noivas, se não acha, amor? Não, é que eu não concordo com você, eu acho assim, às vezes você é casado e quer ter aquele dia de solteiro. E às vezes você é solteiro e quer ter aquele dia de casado, às vezes você quer em casa e comer um bem casado por razão nenhuma, não tem casamento, é porque você quer. Exato, e daí você pode fazer em casa agora. Pra fazer esse bem casado eu vou cozinhar o meu leite moça dentro da panela de pressão pra ele virar um doce de leite maravilhoso. Como vocês estão vendo aí, essa nova lata de leite moça decorada com esses azulejos lindos, tem vários tipos diferentes. E pra você fazer esse doce de leite você só precisa tirar o rótulo da embalagem, raspar a colinha que às vezes fica grudadinha na lata, e aí você pega a sua lata, mesmo essa com os azulejinhos e mesmo essa com essa tampa abre fácil, ela pode ir na panela de pressão sem problema nenhum. A tampa is open. Exato, e daí você coloca lá no meio da sua panela de pressão, e aí você cobre com água até passar o topo da lata, coloca a tampa, né, da panela de pressão e leva pra cozinhar. Quando a sua panela pegar a pressão você conta 20 minutos. Contou esses 20 minutos, desliga o fogo e deixa lá, até sair toda a pressão da sua panela. Saiu toda a pressão da panela, pode abrir, tirar a lata dali de dentro e deixar a lata esfriar por completo. Não vai me abrir essa lata até ela tá fria, hein gente? Isso é magia, né? Você abre é como se você tivesse invocado o MacGyver, onde antes era leite condensado, doce de leite. E o mais fofo dessa lata é que depois você ainda pode usar aí pra colocar lápis, pincel de maquiagem, fazer uma hortinha, plantar uma plantinha, enfim. Plante seu feijão. Exato, você pode fazer o que você quiser que fica lindo. Agora a massa do bem casado, que é essa daí que eu tô devendo aqui nesse canal, faz tempo que a minha não deu muito certo. Se eu for um amasiado, né? Se eu for um amasiado, não rolou muito bem. Tem uma bolacha, olha uma bolacha. Aqui ó, tá vendo? A gente tá casado ou amasiado? Acho que tanto faz, né? Seguinte, dentro de uma tigelinha você vai colocar 4 ovos. E você vai bater com 4 colheres de sopa de açúcar até ficar bem espumoso, bem cremoso, bem fofinho e bem esbranquiçado. Já sabe, já falei sobre ovo nesse canal. Dani, como que eu faço pra tirar o cheiro do ovo do meu bem casado ou das preparações que levam bastante ovos? Se você quiser, você pode ou tirar a película do seu ovo, porque na película da gema é onde se concentra o maior odor. Eu ia falar fedor, mas não, o maior odor do ovo. E também, quanto mais frescos forem os ovos, menos cheiro eles vão ter. Por quê? O ovo, quanto mais velho ele vai ficando, mais cheiro ele vai pegando, entendeu? Bateu bem a sua massa, você acrescenta 1 colher de chá de fermento em pó, bate mais um pouquinho. E aí, para de bater com a batedeira e acrescenta 10 colheres de sopa de fécula de batata peneirada e mistura com o fuê. Agora é só colocar a sua massa em um saco de confeitar, pegar algumas formas já untadas e enfarinhadas. E aí você começa a fazer círculos de mais ou menos 6 centímetros de diâmetro com a sua massa. Terminou! Leva pra assar a forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 6, 8 minutos. Você vai ver aí, dependendo do seu forno, tem que ficar levemente dourado, mas cuidado para não passar muito, senão vira biscoito, hein, gente? A gente não quer biscoitear o bem casado. Com a massa do bem casado pronta e fria, agora você vai cortar com o cortador de biscoito, se você quiser, só para dar aquela melhorada ali, né? Aquele acabamento bonito que um casamento merece, não é mesmo? Se não, se você não quiser, não precisa fazer isso. O casamento pode ser rústico. Pode ser rústico também. Mas você pode pegar a sobra do que você cortou e servir no cafezinho. Exato! Nossa, isso é muito bom, porque essa massinha é uma delícia para tomar com café. E aí você vai rechear cada uma das suas bandinhas com doce de leite e fechar com a outra bandinha. Ah, esse que é o casamento, né? Entre um e outro corpo do bem casado, você tem aquela argamassa de sabor que junta os corpos, a união, a vida, a felicidade. Será que é por isso que chama bem casado? Eu acho que é. Se você souber, comenta aqui embaixo para mim. Aliás, já compartilha esse vídeo no WhatsApp com quem vai casar, hein. Para finalizar, a gente vai fazer a calda para passar o nosso bem casado. Para essa calda, eu vou usar duas xícaras de açúcar de confeiteiro e meia xícara de água morna. Joga a água morna ali por cima do seu açúcar, mistura muito bem. Vai pegando cada um dos seus bem casados e dando aquela chuchadinha gostosa ali na calda. Depois deixa escorrer numa grelha por aí uns 30 minutos mais ou menos, só para ele secar. Secou! Normalmente, você colocaria isso num papel celofane, depois coloca num outro embrulhinho assim, que eu esqueci o nome. Papel crepom. Crepom, exatamente. Mas Dani tinha em casa, Dani não tinha em casa. Então, você faz também como você quiser. Se você quiser comer sem embalar também, você pode comer sem embalar. Mas a embalagem bonitinha preza por você primeiro colocar num papelzinho que não vai deixar o seu bem casado vazar aí nenhuma gostosura. Não deixar ressecar, né? E não deixar ressecar também. E depois, por último, uma embalagem bonita aí de festa para você colocar em volta. No seu caso, foram listrinhas hipsters. Combinado com a minha blusa, né? Mas você já teve alguma vontade enquanto estava casada de ter um dia de solteira? Não. Teria que ter? Eu tenho. Nossa, mano. Que triste. Se você gostou desse maravilhoso Bem Casado e quer ver outras receitas como essa, é só acessar o site da Nestlé. Receitas Nestlé.com.br. O link tá aqui embaixo na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui na carinha que tá poupando aqui em cima. Amo vocês demais. Um beijo gostoso. Tchau.